Maria Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Amados filhos dum, amadas chamas eternas, hoje, todos reunidos para celebrar a fusão, cada vez mais intensa, com o que vocês são, de toda a eternidade. Hoje, podemos dizer que é uma festa, podemos observar as suas chamas acenderem se unificando-se por toda a superfície de sua terra. Hoje se realiza esse período de construção e desconstrução de um novo estado vibratório. Momento em que um bom número de vocês já completou sua ascensão pessoal, sua fusão com o corpo etéreo de fogo. Isso se produziu para um grande número de vocês, nesses últimos meses, e, hoje, coletivamente, graças ao trabalho de elevação efetuado por todos nós, que abrimos a porta à reversão coletiva, para a fusão total na presença, aqui e agora, de seu corpo de fogo, de sua consciência absoluta. Nestes momentos de alegria, de lágrimas de alegria, em que a leveza explode dentro de si, mostra-lhes que todo o peso que tinham portado até agora não era mais do que uma ilusão, era apenas o peso ao qual haviam dado permissão, credibilidade, poder sobre vocês. Porém, agora, vocês descobrem, de forma brutal, que estão além de toda contenção, de todo limite. Assim, portanto, acolham, por uns instantes, a fusão de seu corpo físico com seu corpo de luz. Acolham o fogo que vem ressuscitar cada célula e cada parcela dessa dimensão. Acolham Fusão com o corpo de luz As manifestações que aparecem em seu corpo chegam, agora, ao seu ponto máximo de adaptação e ajuste às novas frequências das doze chaves vibratórias entregues pelo arcanjo Metatron. Percepções que levam sua consciência para além de todo o limite, de todo o confinamento. O corpo pode mostrar vibrações extremas, em sua totalidade, nas extremidades, assim como, principalmente, na zona torácica. O ponto air do peito e o ponto que riste de suas costas acendem-se e conectam-se da frente para trás, perfurando os últimos envoltórios de seu coração de fogo. Como vai nomear o comandante dos anciões, vocês entram em um estado de egolição, tanto ao nível da terra como em seu corpo, o que lhes indica que o momento está pronto. Graças ao seu trabalho, graças à sua receptividade e acolhida, ao seu coração aberto, hoje, tudo está consumado ao nível pessoal, para muitos de vocês, e a boa parte que despertará e fusionará nos próximos dias e semanas que vem, com seu corpo de fogo. A estrela que vem brilhar em seu céu é, também, vocês mesmos. A semente de estrelas que vocês são em raiz ou se cresceu e, agora, dá suas flores. Portanto, a estrela que vem brilhar dentro de si brilhará, por toda a terra. Filhos Dum, acolham o fogo do céu que chega, cada vez mais diretamente, na superfície da terra, invadindo seu céu com os sinais do arcanjo Miguel. Acolham, uma segunda vez, a fusão do corpo físico com seu corpo de luz. Fusão com o corpo de luz. Filhos da eternidade e da luz, nada mais há a esperar, todos estão aqui. Somos numerosos à sua volta, permanentemente, em seu canal mariano, sussurrando-lhes a canção que os leva ao seu centro, a sua transparência total para a luz. Filhos da alegria, nada mais há a projetar ou a temer em seu mental, em suas emoções. Tudo está perfeitamente preparado para vocês. Cada instante, cada situação é o presente que a luz dá a vocês, nesses momentos de resolução planetária da ascensão. A cada dia que passa, seu corpo será capaz de aceitar e irradiar essa fusão com o corpo eterno mais claramente. Cada momento que os aproxima do instante de meu anúncio aproxima-los-á do que vocês são. Com toda a consciência, a sua consciência multidimensional. A medida que os últimos eventos a nível planetário são desenvolvidos, sua alegria e sua graça serão totalmente impermeáveis a quaisquer dos estados e reações observáveis ao nível de seu ambiente, ao nível da sociedade. Nada do que seja anunciado, e os medos que se filtraram através dos meios de comunicação, através dos irmãos que desconhecem o processo que se está levando a termo agora, na Terra, poderá afetá-los. Sempre lhes dissemos que seria o medo ou o amor. Portanto, vocês são a garantia da eternidade manifestada, aqui e agora, nesta Terra. Acolham todos os eventos próximos ou mundiais que se produzirão a partir de sua paz, a partir de sua instância de eternidade. Assim, vocês facilitarão para a Terra e para os irmãos que acabaram de fundir-se com o corpo de luz sua reversão final. Reversão final para a morada de paz e alegria, reversão final para o interior do que vocês são, o que sempre foram e que esperou no Sol, durante toda essa experiência. Nossa presença é efetiva no Sol, na Terra, em todo esse sistema solar que se vê, agora, atravessado e perfurado pela luz vibral, a luz não desviada. Estamos com vocês, na chegada do fogo do céu, dos sinais maiores que, como vocês sabem, chegam, agora, de forma iminente. Acolham, então, pela terceira vez, a fusão do corpo físico com o corpo de luz, fusão do coração de fogo com o coração da Terra, com o coração de sírios. Acolham. Fusão com o corpo de luz. Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu lhes entrego a sua coroa. Todas as minhas estrelas, as minhas virtudes, são as suas doze estrelas. Reconheçam-se, vocês são filhos da alegria, filhos da eternidade. Graças, amados filhos, hoje, nossa união é eterna. Eu lhes dou a minha paz, a minha graça, que é a sua paz, a sua graça. Que a estrela que vocês são brilhe, por toda a eternidade. Aishalem, Skylien, Isis.